Salve moças e moças e cara tô muito feliz mano porque velho o canal acabou de chegar em mil inscritos mano são os primeiros mil que eu consegui na minha vida Mano estamos felizes aí ó mano valeu a todos vocês que se inscreveram mano que confiaram em mim e falaram nossa mano esse cara tem futuro esse cara mano o conteúdo desse cara é maneiro velho Nossa mano muito obrigado mesmo mano vocês é top E cara o especial de mil inscritos mano vai tá saindo semana que vem que vai ser eu reagindo ao canal de vocês velho Uhuuu Então se você tem um canal você posta vídeo você quer que eu reage mano comenta aqui reage ao meu canal Gominas velho aqui mano eu vou tá reagindo e consequentemente você vai tá ganhando os inscritos também E cara seja muito bem vindo ao canal Rafael Gominas que sou eu que vos falo mano onde eu conto histórias da minha vida onde eu trago memes em primeira mão pra você onde você fica por dentro das notícias mano um canal muito maneiro pra você Mas cara já teve aquela vez que você tentou chegar naquela garotinha lá maneirona você queria conversar com ela mas você não sabia o que falar tá ligado velho Mano se você soubesse dessas cantadas que eu vou te falar mano nossa mano teria mudado sua vida Como por exemplo gata eu não sou AP mas minha penetração é mágica Essas piadas eu não gosto nem de dar ideia não tio Eu não gosto de passar cantada não eu prefiro chegar lá no modo hard mesmo Sou só eu ou o mundo está cada vez mais hardcore Você não é foapê mas sua raba tem um dom Entendeu? Raba Dom Raba Dom Minha mãe se disse que eu poderia ser comediante Coi gata você ativou alguma redstone ai? Porque a alavanca aqui subiu Coi gata tu não é carioca mas roubou meu coração Cobre mesmo essa merda ai não vai passar carteira Perdeu Tá louco já posso ser chamado para cantar das enfadonhas Ae muca Claro É isso ai Vem ser minha farofa Foi de passaringa isso PESADÃO Minha gatinha Fala gatinha Fala gatinha Fala gatinha Fala gatinha Ae gata sem caô Mulher para mim é igual feijoada Eu prefiro as com linguiça Não não eu falei errado eu falei errado Falei errado Não sou palhaço mas se você me der uma chance eu te farei sorrir todos os dias Ah, para, deixa de frescura Eu vim fazer um quadrado Triângulo Analógico rodativo Analógico para esquerda Bola Triângulo Aquino Eu pego as referências impulsivas das pessoas entenderem, velho Só quem joga o Woody O'Four vai entender Acho que nem quem joga o Woody O'Four vai entender Bela, seu pai é Vicente Van Gogh? Não, não Sei nem quem é esse trouxa Pois você é a obra de arte mais bela, mais linda, mais reluzente já vista no universo Ah, daorinha, daorinha Gato, você não é a Ary Acabou a brincadeira Mas nem purificar, nem bandana pode me livrar do seu charme Essa foi boa, mano Essa eu achei madeira O cara já se me pegava Não, corta isso daí Minha vontade de ficar com você é igual o Woody O'Four Não dá para segurar Essa deu certo Nossa, essa eu pego ela Pode crer, pode crer Eu não tenho uma grande empresa Mas posso te mostrar o meu grande negócio Mas, mano, o vídeo é esse daqui, velho Espero que você tenha gostado, mano Nesse vídeo você aprendeu as cantadas mais braba Para você usar na escola Para pegar as gatinhas, tá ligado? Mas, mano, se você é novo, velho Se inscreve aí Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like aí para dar aquela moral Tô me enganando Tô me enganando E, mano, divulga isso que tá lá para gerar Para não chegar agora nos 2 mil inscritos Nossa, mano Eu vou ficar uma felizão, velho E é isso aí, mano Você é topo Bye, bye Bye, bye Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau.